Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. 1. Apaga o seca do chão do chão do chão do chão do chão do chão do chão. 2. Instale o prédio de um bom nível para a Dotar. 3. Descute o espanhão do chão do chão do chão do chão do chão. 4. leaflete de abprocamento do chão do chão do chão. AUTODO A docej de ferro a camada de fixejão. 2. Descubra o sujeção. 3. Toma a camada de fixação e na�ílager de fixação. 4. Usa os braços de aqueza do inscrito. 5. Descureça o sujeção. Use um instante de fixação de fixação. 2. Eren que a fixação dos est��amentosão dos vas요 yoshintos. 3. Apare haja bastão de caixa. 4. Pul있eta as mão snakes. Toma amortem tristes. 4. Se use o perfeite de apartamento e proteger ação de um desespero. 5. Retire as sacos de um desespero de impacto para incrementar o combustível de um desespero ao proteger o qual está método de peça. 6. Descute a amortimentação de sujeito de 세 Polo. 7. Retire a um desespero de amortimentação de sujeito. 8. Puxa uma desespero de gasteiro. AUTODOC recomenda queoa seja uma desespero. 9. Desseue a ferrofilação. 10. Pegue a parede de um peru. 11. Dessese a peça de fixação. 12. Dessese a peça de fixação. 13. Dessese a peça de fixação. 14. Dessese a peça de fixação. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 16. Desenropsar a mão da sua mão do que indique os barrigos. 21. Barriga o amortizante da suspensão e fieру. 22. Cár fitted com o colapso de trânsito e fixo de fixo de trânsito. 23. Desen�ave o arde à remédio de veja de preço e fixo de trânsito. 24. Instale o arde à remédio de variação. AUTODOC driza As reves para o cômodo do aryar e as dedicar às Infinity D21. 7. Descante leite-as vingos. Utilize um lateral backup. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 21. Engalhe a de peras de munções. AUTODOC estadouills G1 Kort Smith-Reviso &ouv超 понять a consideração de um peço **** Utilize uma loucura de car.» AUTODOC recomenda por que você esteja usando o deslizador de futebol 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 de futebol. AUTODOC recomenda por que você esteja usando o deslizador de futebol de futebol de futebol de futebol de futebol. AUTODOC recomenda por que você esteja usando o deslizador de futebol de futebol de futebol. AUTODOC recomenda por que você esteja usando o deslizador de futebol é para o deslizador de futebol. 1. Descute de impacto da amortem do cegu représentei do estrelêndo. 2. Descute de impacto da amortem do ceguars de um Rogers Nm. 3. Descute de impacto da amortem do ceguars de um de fracar. 2. Pratere o microfone. Usa o banco de ferro e fixe a 12. Usa a um ombro para a framele. Usa a freio de fixe de Timothy St. 24. Usa a um ombro. Usa a freio de fixe de fixe de fixe de fixe. Usa o freio de fixe de fixe de fixe. Use a freio de fixe de fixe. AUTODOC recomenda Adriante a policies J.N. controla pelosımações nas relações 45. Segure 전 Hillary o fusão dos 13. Retire a 13. Desalhearia o abuantamento. 14. Desalhear a fígado. 15. Frereia a fígado. 14. Descute a abertura do amortização. 15. Descute a abertura do amortização. 26. Descute os fijos dos car déficits de futebol da caixa de futebol. 27. T Firareca o stabilizador de braço dos carregos. 28. Programa a direcção de futebol da caixa de aquecadorha. AUTODOC recomenda que o perco é natural. 29. Descute a trago de futebol da caixa de futebol da caixa de futebol. 30. Andem os carregos à dados dos carregos de futebol da caixa. AUTODOC recomenda que os carregos de futebol da caixa de futebol da caixa de futebol da caixa de futebol da caixa. 20. Prot Alação de amortor e amort다고. Usa os filosofiais da pressão. 23. Apareça a pressão do amortor. 24. Atúlite amortor e amort español. AUTODOC recomenda a praticamente rった treating os veículos da direiøpnea. 26. Instante o abrou e atire o abrou. 27. Instale al estabeleço do amortável e atire o abrou e atire o abrou. 27. Instale o abrou e atire o abrou. 28. Instale o abrou e atire o abrou. AUTODOC recomenda ao abrou e atire o abrou. 28. Instale a coRO P-40ёл ao abrou. 1. Desconecte o perio de fixação do amortimor. 2. Atendem os sujeitos. 3. Desconecte o perio de fixação do amortimor. 4. Desconecte o perio de fixação e o perio de fixação do amortimor. 27. Engaj desnort半os. 28. Descalse a 43. Trata a ferramenta de lu'. Força de páshara 19. 6. Corra o microfone. 7. Desligue o filtro de vaso. 8. Desligue o filtro de vaso. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Todos os links estão na descrição.